Bom dia, Nonoan. Na aula de segunda-feira, nós começamos a falar sobre o capítulo 6, Estrutura da Matéria. Hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo, porém, só na páginas 69 e 70. As páginas 67 e 68, eu irei explicar em outro momento. Nas páginas 69 e na página 70, nós iremos falar um pouquinho sobre a nossa tabela periódica. A tabela periódica, ela está presente no livro de vocês, na página 272. Se vocês observarem a tabela na página 272, vocês podem perceber que existem quatro cores. Verde, rosa, amarelo e azul. A coloração rosa, ela representa um grupo especial que está presente apenas o elemento químico, hidrogênio. A coloração verde, os metais. A coloração amarela, os ametais. E a coloração azul, os gases nobres. Nós iremos falar sobre eles daqui a pouquinho. Antes de falar sobre eles, eu quero falar com vocês a questão da representação dos elementos químicos. Os elementos químicos, eles são representados por símbolos. Então, por convenção, determinou-se que os elementos químicos, a tabela periódica, eles são representados por símbolos. E esses símbolos, eles são representados pela primeira letra maiúscula ou a primeira letra seguida por a letra minúscula, do nome dele em latim. A língua latina, ela é muito utilizada em português. Ela é muito próxima à língua portuguesa. Então, por isso que tem alguns nomes dos elementos químicos escritos em latim que é a mesma coisa escritos em português. Mas não são todos. Como, por exemplo, a prata em latim, ela é argento. Por isso que o símbolo dela é AG. Agora, o ferro, por exemplo. O ferro em latim é escrito ferro em português. Então, por isso que o símbolo dele é F-E. E assim, na tabela da página 69 de vocês, tem aí alguns exemplos de elementos químicos e seus símbolos que vocês podem estar observando. Na página 70, nós iremos falar sobre os grupos dos elementos químicos presentes na tabela periódica. O primeiro grupo é o grupo dos metais. Como eu já disse, os metais, eles são representados pela cor verde na tabela periódica de vocês, aí da página 272. Os metais, eles são bons condutores de calor e de eletricidade. Eles apresentam um brilho característico. Eles são dúcteis e são maleáveis. Os ametais, eles são representados pela cor amarela. Os ametais, ou também chamados de não-metais, eles não são péssimos condutores de calor e de eletricidade. Eles não apresentam brilho metálico, eles não são dúcteis e não são maleáveis. Então, contrário, obviamente, dos metais. As características deles, né? Contrário dos metais. Os gases nobres. Os gases nobres na tabela periódica é representado pela cor azul. São apenas seis gases nobres que estão presentes aí na tabela periódica. Os gases nobres, eles emitem luz apenas quando percorridos por uma corrente elétrica. Então, eles têm essa característica de, pela baixa capacidade de se unirem com outros gases. Por isso que eles são chamados de gases nobres. O hidrogênio, como eu já disse, ele está presente no grupo especial. Somente ele está na coloração rosa da tabela periódica de vocês. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e o terceiro maior presente no nosso planeta. Nós temos aí outros elementos presentes no universo. Nós temos aí algumas análises de meteoritos, né? O que são meteoritos? Pedaços de material sólido que vem do espaço e atinge a superfície da Terra. Ainda está em pesquisa esses materiais. Então, como eu disse, na tabela periódica presente na página 272 de vocês, quatro cores. Verde, rosa, amarelo e azul. Rosa, hidrogênio, grupo especial, somente hidrogênio. Verde são os metais. Amarelo são os ametais. E azul, gases nobres. Ok? Até breve, pessoal.